Para comemorar os 70 anos do compositor e poeta carioca Paulo César Pinheiro, a TV Brasil apresenta um especial dividido em quatro episódios, com entrevistas e o registro da série de shows realizados na Casa do Choro, no Rio de Janeiro, em homenagem aos seus grandes parceiros, Baden Paulo, João Nogueira e Mauro Duarte. Neste episódio, Paulo César homenageia o parceiro que o apresentou ao mundo do samba e da música, Baden Powell. Sucessos como Lapinha, Aviso aos Navegantes, Vou Deitar e Rolar e Violão Vadio são alguns dos exemplos da frutífera parceria que rendeu mais de 100 canções e, acima de tudo, uma grande amizade. Já que graças à música dos dois, tem sempre alguém para lembrar que jamais o violão abandonará até serenizar. Morreu, ele morreu de dor, foi na Bahia terra de luta e de amor. Morreu, ele morreu de dor, era besouro, sempre valente não jurou. Morreu, ele morreu de dor, foi na Bahia terra de luta e de amor. Morreu, ele morreu de dor, era besouro, sempre valente não jurou. Morreu, ele morreu de dor, foi na Bahia terra de luta e queimba Mas, disse o que tinha de ser, querer querer poder é lutar Querer que tinha por que morrer, querer que tinha por que matar Mas foi o maior lutador na roda do bem, camarada Mas fiz o que tinha a querer, querer querer é perder ou ganhar Querer que o mundo pare pra ver, Deus queria e não pôde parar Pois isso não dá, não senhor, o mal continua a rodar Homem de valor, quem quer morreu, vou tentar Morreu, ele morreu de dor Foi na Bahia, terra de luz e de amor Morreu, ele morreu de dor Era besouro, sempre valente, não chorou Mas fiz o que tinha a dizer, querer querer é poder, é lutar Querer que tinha por que morrer, querer que tinha por que matar Mas foi o maior lutador na roda do bem, camarada Mas fiz o que tinha a querer, querer querer é perder ou ganhar Querer que o mundo pare pra ver, Deus queria e não pôde parar Pois isso não dá, não senhor, o mal continua a rodar Homem de valor, quem quer morreu, vou tentar Morreu, ele morreu de dor Foi na Bahia, terra de luz e de amor Morreu, ele morreu de dor Era besouro, sempre valente, não chorou Morreu, ele morreu de dor Foi na Bahia, terra de luz e de amor Morreu, ele morreu de dor Era besouro, sempre valente, não chorou Mais uma vez, amor A dor chegou sem me dizer Agora que existe a paixão A hora não é de sofrer Mas quem quer pedir perdão Não deixa a tristeza saber E no entanto a tua falta Fez vazar meu coração Mas a vida ensina a crer E a perdoar Quando um amor valer E o nosso é tão grande Que eu já nem sei Tenha pena das penas Que eu penei Não despreze mais Meu padecer Afasta a melancolia e a solidão Já não cabe mais Já não cabe mais no meu violão Tanta mágoa assim Eu vou morrer Soluço, eterno, lamento, coração Só quem morre de amor Pede perdão Mais uma vez, amor A dor chegou sem me dizer Agora que existe a paixão A hora não é de sofrer Mas quem quer pedir perdão Não deixa a tristeza saber E no entanto a tua falta Fez vazar meu coração Mas a vida ensina a crer E a perdoar Quando um amor valer E o nosso é tão grande Que eu já nem sei Tenha pena das penas Que eu penei Não despreze mais Meu padecer Afasta a melancolia e a solidão Já não cabe mais no meu violão Tanta mágoa assim E eu vou morrer Soluço, eterno, pedido, coração Só quem morre de amor Pede perdão Soluço, eterno, pedido, coração Só quem morre de amor Pede perdão Paulo César Pinheiro Aplausos 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 Quem mandou se levantar Quem levantou pra sair Perde o lugar E agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá, quará, quá, quá Quem riu Quá, quará, quá, quá Sui eu Quá, quará, quá, quá Quem riu Quá, quará, quá Sui eu Que ainda sou mais eu Você já entrou na de voltar Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais, cadê Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quará, quá, quá Quem riu Quá, quará, quá Quá, quá Sui eu Quá, quará, quá Quá, quá Quem riu Quá, quará, quá Quá, quá Fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a Teresinha deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher, vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais, cadê Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui eu Quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui eu O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga Quá, quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui eu Quá, quará, quá Quem riu Quá, quará, quá Fui eu Essa música faz parte de uma série Que a gente fez naquela época Depois de um Triste caso de amor Nasceram alguns sambas tristes E depois Era, foi a hora da Revanche Ronaldo Bôscoli Meu grande amigo Na época casado com a Elis Batizou a série de Tratorna Margarida Acabou sobrando pra ele também Porque a Elis me pedia Um samba atrás do outro Um dia ela ligou pra mim E disse Paulo César Era assim que ela me chamava Tô querendo que você me faça um samba Da seguinte forma Me dê o tema Liga pro Aquino E manda ver Aquino era o Baden Era do jeito que ela chamava ele Falei com ele A gente sentou Fizemos o samba E liguei pra ela E disse Ah, tá pronto Se eu tô fazendo um show No Teatro da Praia Vem ver o show E depois do show No camarim Vocês mostram o samba pra mim Tudo bem Fomos Baden com o violão Debaixo do braço Vimos o show Fomos pro camarim Só tinha ela O Contra Regra O César Camargo Com quem ela tava Começando o namoro Eu e Baden Ela ansiosa Comecei a cantar a música Pra ela E senti que Foi criando um clima Pesado No meio da música Ela tava vesga Porque ela ficava Quando ficava nervosa Ela ficava vesga E tensa E continuei cantando Quando terminou O silêncio Ninguém falou Absolutamente nada Eu catuquei o Bada Vamos embora Porque acho que não deu certo A gente se levantou Foi embora Ela não gravou Foi a única música Que ela não gravou Da série Tempos depois Encontrei com ela Tempos depois não A gente se via sempre Não se tocou Nunca mais no assunto Um dia Me deu vontade De perguntar Escuta Aquele samba Que a gente fez Que cantamos pra gente Lá pra você Lá no teatro Você não achou Não achou bom? Ela falou Muito bom demais E pronto Acabou Fechou a tampa ali Então Eu vou cantar Esse samba Mas antes Eu vou dizer Um poema Que cabe Também Como uma luva Diz assim Quando a dor Bate a porta Eu fecho Eu não levo saudade Eu deixo Um amor que não serve Eu findo E se um outro For bom Eu brindo Flor de amor Quando morre Eu planto E na espera Eu não choro Eu canto Toda forma de reza Eu prezo Através do meu verso Eu rezo Quem precisa de ajuda Eu tenho E de onde estiver Eu venho De falar sobre a vida Eu gosto O que eu tenho no peito Eu mostro Em qualquer chão do mundo Eu passo E se não tem caminho Eu faço Meu destino Quem prende Eu solto Eu não parto Nem fico Eu volto É Como eu falei Não ia durar Eu bem que avisei Vai desmoronar Hoje ou amanhã Um vai se covar E graças a Deus Não vai ser eu Que vai mudar Você perdeu E sabendo com quem eu lhe dei Não vou me prejudicar Não vou me prejudicar Nem sofrer Nem chorar Nem vou voltar atrás Estou no meu lugar Não há razão Não há razão pra se ter paz E o que é que eu fui fazer E o que é que eu fui fazer Quando dispus te acompanhar Porém pra mim você morreu Você foi castigo que Deus me deu Não há razão pra se ter paz Não há razão pra se ter paz De esquecer uma ingratidão E você foi uma a mais E qualquer um E qualquer um Pode se enganar Você foi comum Pois é Você foi vulgar E o que é que eu fui fazer Quando dispus te acompanhar Porém pra mim você morreu Você foi castigo que Deus me deu E como sempre se faz Aquele abraço a Deus E até nunca mais É, 70 anos é uma data redonda E as pessoas gostam de comemorar datas redondas Eu comecei a compor Aos 13 anos de idade Estou fazendo 70 Então são 57 anos de profissão São mais de 2 mil músicas compostas Está chegando aí nos 2.200 por aí 1.400 mais ou menos gravadas Acho eu, já me disseram Que é um recorde na música popular do mundo E duas peças de teatro Dois romances Eu fiz um livro de histórias das minhas canções Que as pessoas gostam muito de saber Como é que a gente faz música De que forma ela vem pra gente Eu explico em diversas histórias nesse livro Esse processo Dez discos gravados E se contar a regravação dessas 1.400 Vai a mais de 5 mil E aí eu perco minhas contas Não sei nem falar sobre isso Então acho que trabalhei relativamente bem Sou querido pelas pessoas As minhas músicas têm muito impacto Fazem muito sucesso De ponta a ponta do Brasil Eu viajei muito por esse país Conheço de perto Cada manifestação musical Aprendi muito com isso Aprendi muito viajando Aprendi muito lendo Fui um leitor voraz Na minha mocidade Na minha adolescência Então eu tenho um conhecimento profundo De muitas coisas Que a minha música transmite Acho que tá de bom tamanho Mas não acabou não Eu vou fazer muito mais aí E em pé É de lei, é de lei De dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei Marraio, filho e do sou rei É de lei, é de lei De dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei Marraio, filho e do sou rei Quem vacila tem Tem, tem que dançar Você vacilou Eu tô vendo o barco a fumo Adeus, adeus vai Eu já contei Toma lá o teu E da cá O meu que é de lei Toma lá o teu E da cá O meu que é de lei É de lei, é de lei De dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei Marraio, filho e do sou rei É de lei, é de lei De dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei Marraio, filho e do sou rei Palavra de rei não pode voltar Galo, me aviso, quem ajoelhou vai rezar Caí dentro, mas me levantei Toma lá o teu idacal, meu que é de lei Toma lá o teu idacal, meu que é de lei É de lei, é de lei, de dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei, marraio, filho, então sou gay É de lei, é de lei, de dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei, marraio, filho, então sou gay Vou deixar cair a colher de cal Tempo que foi bom, vai virar um bom temporal Você jogou, mas também joguei Toma lá o teu idacal, meu que é de lei Toma lá o teu idacal, meu que é de lei É de lei, é de lei, de dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei, marraio, filho, então sou gay É de lei, é de lei, de dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei, marraio, filho, então sou gay Procurei demais, mas foi tudo em vão Então resolvi cancelar a procuração Não baixe a colher de calma, meu que é de lei Toma lá o teu idacal, meu que é de lei É de lei, é de lei, de dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei, marraio, filho, então sou gay É de lei, é de lei, de dentro da roda eu gritei É de lei, é de lei, marraio, filho, então sou gay Como eu estou sendo muito homenageado, eu resolvi homenagear pessoas também E são três parceiros importantes na minha área do samba Porque eu componho diversos gêneros diferentes brasileiros Mas o samba sempre foi o gênero mais emblemático da minha vida E aí, Baden Powell, foi o cara que me botou nessa parada toda aí Ele me conheceu com 13 anos de idade, com 16 eu era parceiro dele Ele era parceiro do Vinícius, que era o grande nome da música brasileira Então me trocar pelo Vinícius é um negócio, para ele, muito sério E para mim, assustador Com 16 anos eu estava compondo com ele Então ele é que me botou na história da música brasileira Resolvi que o primeiro a ser homenageado seria ele, claro Esse ano vai sobrar o mais quem falou já morrer Quem sabe dela sou eu A vida quem dá é ter Esse ano vai sobrar o mais quem falou já morrer Quem sabe dela sou eu A vida quem dá é ter Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém E tinha boa ninguém Malandro traz não cantar A vida que o canto tem Briga com quem sabe mais Não dá camisa a ninguém Olha que aqui você faz Aqui mesmo vai, entra bem Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém Quem é malandro não dá A vida que o canto tem A vida que o canto tem Briga com quem sabe mais Não dá camisa a ninguém Olha que aqui você faz Aqui mesmo vai, entra bem Esse ano vai sobrar o mais quem falou já morrer Quem sabe dela sou eu Quem sabe dela sou eu A vida quem dá é ter Esse ano vai sobrar o mais quem falou já morrer Quem sabe dela sou eu A vida quem dá é ter Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém Malandro traz não cantar A vida que o canto tem Briga com quem sabe mais Não dá camisa a ninguém Olha que aqui você faz Aqui mesmo vai, entra bem Quem é malandro não dá E tinha boa ninguém Malandro traz não cantar A vida que o canto tem Briga com quem sabe mais Não dá camisa a ninguém Olha que aqui você faz Aqui mesmo vai, entra bem Esse ano vai, sobra o mais 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 É, o violão vadio, eu sempre digo, onde canto, que essa música é meu xodó Pelo seguinte, houve uma época de separação do Baden Um amor grande que ele perdeu E ele ficou muito triste, muito arrasado com isso E largou o violão, abandonou o violão Aí tomava aqueles pós e tal Ficou um ano, foi um ano massacrante na vida dele E eu era companheiro Eu praticamente me mudei pra casa dele Fiquei junto com ele lá o tempo inteiro E via o sofrimento e tal Quando aquilo foi amainando, acalmando Ele começou a conversar melhor e tal Voltar, voltar à vida, né E pegou o violão Depois de quase um ano sem mexer no violão O violão tava largado, empoeirado num canto Ele pegou o violão e começou a tocar e ensaiou essa música Quer dizer, essa música é o reencontro dele com o violão dele Por isso chama violão vadio Que, eu digo no fim, até me serenizar, né Eu vou tocar esse violão até ficar sereno na minha vida Por isso que isso daí me toca fundo E aí virou meu xodózinho, essa música Novamente juntos eu E o violão Vagando devagar Por vagar Cantando uma canção Qualquer só por cantar Mercê Da solidão Vadiando em vão Por aí Nós vamos seguir Outra rua, outro bar Outro amigo, outra mão Qualquer companheira Qualquer direção Até chegar em qualquer lugar Qualquer que seja a morte A esperar Jamais meu violão Me abandonará Já mais nada me resta saber Quero ouvir meu violão GEME 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 Até me serenizar Se eu viver Foi inútil viver Jamais nada me resta saber Quero ouvir meu violão GEME Até me serenizar Até me serenizar 15, 20 minutos Meia hora Às vezes Tem músicas Que duram 20 anos O Caymmi Quando terminou João Valentão Quando fez João Valentão Ele esperou 20 anos Para fechar a música Com aquelas duas Últimas frases Assim adormece Esse homem Que nunca precisa Dormir para sonhar Porque não há coisa Mais linda Do que a sua terra Não há Essas duas frases Ele fez 20 anos Depois do samba pronto Aconteceu coisa Semelhante comigo Eu fiz com Baden Uma música Chamada Santa Voz Baden estava apressado Para Colocar Como a gente falava Na voz de alguém Que estava gravando Na época E eu não conseguia Terminar as duas Últimas frases E fiz Na perna Escrevi qualquer coisa Terminei Gravou-se A música Nunca Consegui mostrar Essa música Escutar então Nem pensar Eliminei A música Da minha vida 20 anos depois Um dia Eu sonhei Com as duas Frases finais Acordei Corri rápido Para o meu escritório Escrevi As duas frases E dormi de novo No dia seguinte Acordei Sabendo que tinha Escrito alguma coisa Fui ver Eram as duas frases Que terminaram Essa música Pedi a Amélia Um disco Que ela fez Último aí Para gravar E redimir A letra Que eu tinha Feito antes Da pressa A letra da pressa A pressa Todo mundo sabe O ditado O ditado Qual é E aí Ela gravou Com a Com o fecho Final Santa voz Amélia É contigo Canta Amor Canta Pra afastar Dos corações A dor Feito a velha ama Que nos embalou Canta Dá pra fazer Uma criança Adormecer Canta Uma esperança Canta Amor Canta O verso Novo De um Compositor Canta Porque o povo Segue o seu Cantor Pois é Que a mão Do Criador Que criou A tua Santa Voz Abençoe Essa garganta Amor Porque alguém Tem que cantar Por nós Canta Canta Amor Canta Pra afastar Dos corações A dor Feito a velha ama Que nos embalou Canta Pra fazer Uma criança Uma criança Adormecer Canta Uma esperança Canta Amor Canta O verso Novo De um Compositor Canta Porque o povo Segue o seu Cantor Pois é Pois é Que a mão Do Criador Que criou A tua Santa Voz Abençoe Essa garganta Amor Porque alguém Tem que cantar Por nós Voz É vento Palavra É pensamento Como todo canto É uma lição Que faz Nesse momento O movimento Do meu coração Toda voz Quando canta É santa Todo canto É uma nova Oração Canta Amor Canta Pra afastar Dos corações A dor Feito a velha ama Que nos Embalou Canta Pra fazer Uma criança Adormecer Canta Uma esperança Canta Amor Canta O verso Novo De um Compositor Canta Porque o povo Segue o seu cantor Pois é Que a mão Do criador Que criou A tua Santa Voz Abençoe Essa garganta Amor O que alguém Tem que cantar Por nós Por nós Eu sozinho Sou mais forte Minha alma Mais atrevida Não fujo nunca Da vida Nem tenho medo Da morte Eu sozinho De verdade Encontro em mim Minha essência Não faço caso De ausência Nem me incomoda A saudade Eu sozinho Em estado Bruto Sou força Que principia Sou gerador De energia De mim Mesmo Absoluto Eu sozinho Sou imenso Não meço Nunca o meu passo Não penso Nunca o que faço E faço Tudo o que penso Eu sozinho Sou a esfinge Pousada No meio do deserto Que finge Que sabe O que é certo E sabe Que é certo O que finge Eu sozinho Sou sereno E diante Da imensidão De toda Essa solidão O mundo Fica pequeno Eu sozinho Em meu caminho Sou eu Sou todos Sou tudo E isso Sem ter Contudo Jamais Ficado sozinho Quem Da solidão Fez seu bem Vai terminar Seu refém E a vida Para também Não vai Nem vem Vira uma certa Paz Que não faz Nem desfaz Tornando as coisas Banais E o ser humano Incapaz De prosseguir Sem ter Pra onde ir Infelizmente Eu nada fiz Não fui feliz Nem infeliz Eu fui somente Um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendiz De morrer Mas pra aprender A morrer Foi necessário Viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente É que insiste Em dizer que é triste Ou que é feliz Vendo a vida Passar E essa vida É uma triste Que corta o bem Na raiz E faz do mal Cicatriz Vai ver até Que essa vida É morte E a morte É A vida que se quer E a vida Viver até Que essa vida É morte E a morte É A vida que se quer A solidão Fez seu bem Para terminar Seu refém E a vida Para também Não vai Nem vem E não acerta Paz E não faz Nem desfaz Tornando as coisas Vanais E o ser humano Incapaz De prosseguir Sem ter Pra onde ir Infelizmente Eu nada fiz Não fui feliz Nem infeliz Eu fui somente Um aprendiz Aprendiz Aquilo que eu não quis Aprendiz De morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente É que insiste Em dizer que é triste Ou que é feliz Vendo a vida passar Essa vida é matriz E corta o bem na raiz E faz do mal cicatriz Vai ver Vai ver até E essa vida é morte A morte é A vida que se quer Vai ver até E essa vida é E essa vida é morte A morte é A vida que se quer Vai ver até E essa vida é morte A morte é A vida que se quer Apareceu a Bienal do Samba Que era um festival Da TV Record Na época Do Solano Ribeiro Que era um festival De convidados As pessoas não se inscreviam Para o festival Como todos Os outros festivais Eles eram convidados Convidaram Pixindinha Nelson Cavaquinho Cartola Simval Silva Os craques E os mais jovens Que naquela época Já estavam atuando Cindy Miller Paulinho da Viola Chico 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 estava começando A despontar Como um grande compositor E eu estava lá Sem nem saber direito Por que Depois eu soube É porque Quando convidaram o Baden Convidaram o Baden E Vinicius Já dupla E o Baden Apaixonado Pelo Samba Lapinha Disse Eu só entro no festival Se for com esse samba Mas esse menino Ninguém conhece Ele Como é que a gente Vai convidar um desconhecido Assim Vocês aqui Tem que Desfazer esse nó Que vocês fizeram O samba Tem que ser esse Senão eu não participo do festival Aí eles admitiram Eu entrei meio pela janela E acabei ganhando o festival Com Lapinha Que me abriu Todas as portas depois Foi a Elis Que cantou o samba No festival E ela começou a gravar Nossas coisas Naquela época Era uma música Atrás da outra E sucesso e sucesso O tempo inteiro E todos os cantores e cantoras Começaram a me procurar Quando eu morrer Me enterre na Lapinha Quando eu morrer Me enterre na Lapinha Quando eu morrer Me enterre na Lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Vai, meu lamento Vai voltar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre dói E às vezes traz O mal a mais Ai, só me fez dilacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Indo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho um pedido só Último, talvez, antes de partir Quando eu morrer Me enterre na Lapinha Quando eu morrer Me enterre na Lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer Me enterre na Lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha O amor O amor perder O desamor Ai, tanto erro eu feel a vez Que como perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só Último, talvez, antes de partir Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Alça, culote, paletó, almofadinha Alça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Alça, culote, paletó, almofadinha Alça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer, eu não quero enterrocaro Quero samba em vez de missa na matriz De Santo Amaro Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Alça, culote, paletó, almofadinha Alça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Quando eu morrer, por favor, eu não quero choro Quero samba de terreiro pra louvar Alça, culote, paletó, almofadinha Alça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer, me enterrem na lapinha Alça, culote, paletó, almofadinha 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 Obrigado.